E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com Detroit Become Human, espero que vocês estejam curtindo a série, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, desde já eu agradeço. A gente fez a missão O Pintor no vídeo anterior e a gente vai seguir em frente. Lembrando, estamos aqui em 2038 e o contexto do game é muito bacana com os androids e tal, eu particularmente estou gostando bastante, espero que vocês também. Pelo visto a gente volta a controlar o androide da demo, o primeiro androide. Deve ser um cenário de investigação. Sei lá. Androids não são permitidos e a gente vai entrar. O cara é louco mesmo, mano. O que ele está vestindo para não ser identificado, hein? Nada. Achei que ele ia estar de boné, alguma coisa assim, para não perceberem que ele é um androide, se bem que ele está com a roupa toda de androide, né? Encontre o Tenente Anderson, analise os rostos. Ok. Quem é essa pessoa? Jimmy Peterson, empresário sem antecedentes criminais. Esse cara aqui é? Derek Myers, segurança sem antecedentes criminais. Porra, eu achei que os androides fossem proibidos aqui. Que isso, cara? Que preconceito, mano. Vamos lá. Temos aqui... Edward Dempsey. Peraí, peraí. Não tem antecedentes criminais e ele é um administrador. Então deixa eu passar... Ali temos... Jonah Graham, desempregado, não tem antecedentes criminais. Aquele cara eu identifiquei já, né? Não. Christopher Gray, desempregado, antecedentes criminais e embriaguez ao volante. Quem é você? Johan Kim, entregador, antecedentes criminais e violência doméstica. Que isso, cara? Será que dá pra identificar esse cara aqui? Ah, é esse cara, o Tenente Hank Anderson, Tenente da Polícia. Mas antes... Deixa eu identificar as outras pessoas que estão por aqui. Dennis Ward, contador... Tráfico de drogas. Que isso, mano? E aí, cara, beleza, mano? Chris Roberts, desempregado, sem antecedentes criminais. E esse maluco aqui é... Samuel McRae, estivador, sem antecedentes criminais. Beleza. Tenente Anderson, meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Compreensível. Eu entendo que existam pessoas que não ficam à vontade na presença de androides. Mas eu sou... Estou bem confortável. Agora sai fora antes que eu te esmague igual uma lata. Persistir. Lamento, tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Hehehe. Não. Onde? Não importa. Eu acho que podemos ir. Você é um merda. Não sei o que me impede de acabar com você. Seu senso de dever, tenente. E o custo dos reparos se você me danificar. Para sua informação, custa uma pequena fortuna. Belas tecnologias. Conseguem até programar cretinos agora. O cara é bem trouxa, né, mano? O dever me chama. Paciência. O cara está hostil com a gente. Mas, velho, o cara é um trouxa, mano. O cara foi babacão, mano. E eu fiz o meu dever de androide. E aí, o que está rolando por aqui? Parece o bairro no qual a Kara trabalha, né? Espera aqui. Não vou demorar. Como quiser, tenente. Porra, acho bom mesmo. Ordens conflifantes. Está escrito errado, mas enfim, conflitantes. Siga o tenente Anderson. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. É só seguir? Então, parece muito o bairro no qual a androide está trabalhando, né? Com a Alice, a Kara. A Kara, né, que fala? A Kara, né? Eu não sei o que aconteceu. O time pegou da polícia. Ninguém está matando. O androide são proibidos a partir deste ponto. Está comigo. Qual parte de fica no carro você não entendeu? Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente estava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano até esse infeliz me encontrar. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que eu... O proprietário do negócio foi. O locatário não pagava o aluguel a vezes. Então, ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Foi quando descobriu. Será que tem com o que interagir por aqui? Aparentemente não. É melhor entrar na casa, hein? Nossa, que cheiro. Estava pior antes da gente abrir a janela. A vítima se chama Carlos Ortiz. Ele já foi autuado por roubo e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava tracaviado em casa. Quase nunca viam ele. Vamos ver. Tem várias coisas que a gente pode... Observar por aqui. O que é que está faltando umas três semanas? Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. A sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta... Sem digitais, participação de Android? A frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o Android? Não. Sangue azul seco. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma. Já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um ar. Para trás, aparentemente, não estamos deixando nada, hein? A gente olhou as drogas. Tem mais alguma coisa aqui no chão. Ok. Sangue azul seco. Cara, interessantes os cenários que a gente faz com esse Android aqui, hein? Eden Club. Aqui temos... Ok. É para lá. Tem várias outras... Possíveis provas. Opa. Sangue azul seco. Tem mais o que olhar aqui, ó. Sangue azul seco. Logo aqui, tem o que examinar a cadeira. Impressões digitais. O cara tem antecedentes criminais. Sinais de conflito. Sexo Android oficialmente melhor. Perdão, meninas, mas o plástico é imbatível. Oi? Beleza? Quem quiser dar uma olhada pode ler isso aqui, né? Beleza. E aí a próxima notícia que temos aqui. Seu Android está espionando você? Imagina, cara. Caso de espionagem, onde já se viu, mano? Isso nunca aconteceria em lugar nenhum, né? Enfim. Isso aí, nesta revista. O que mais podemos ver? Tem uma prova aqui. Opa! Está faltando uma faca. A arma do crime foi levada daqui. Cada letra é perfeita. É certo. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. Pistas. Digitais. Similar no banco de dados. Carlos Ortiz. Antecedentes criminais. Roubo e lesão corporal qualificada. E aqui, o que ele atingiu? Amasso. De impacto violento. Vestígios de tírio. Reconstituir. Divergente pegou uma faca. Atacar um divergente trauma emocional. O que ele atingiu? Tá, tem algo aqui. Eu já não tinha olhado? Eu já li ali. Tem algo aqui, hein? O Mike, já acabou de pegar as amostras? É. Isso mesmo. Ah. Pegada. Modelo K52. A porta estava fechada por dentro. O assassino saiu por aqui. Não tem nenhuma pegada além da do policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. Ok, divergente não fugiu por aqui. Ele não saiu por alguma janela? Faltam duas provas. O que temos aqui? Banheiro. A gente tem o que analisar por aqui, hein? Escrita obsessiva. O que é isso, véi? Oferenda religiosa. Bizarro. Mano, falta... Uma possível prova só. O que eu deixei pra trás? Tem a revista. Mas não é a revista não, cara. Pelo menos eu não creio que seja. Ah. Ah. Eu vou examinar o corpo. Nossa, véi. Rubriti. Ok. Falecido Carlos Ortiz. Aqui temos... 28 facadas. Falecido há mais de 19 dias. E na mão dele... Impressões digitais. Carlos Ortiz. E os antecedentes dele. Vamos reconstituir. Vítima caiu. Vítima foi esfaqueada. Vieram da cozinha. Ele foi esfaqueado 28 vezes. É. O assassino queria mesmo matar ele. E a gente analisa aqui. Estou vivo. Letras comuns. Fonte Cyber Life Sons. Cara, foi aparentemente um androide que se rebelou mesmo, né? Que bizarro, véi. Tenente, acho que descobriu o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou... na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é... o que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide... com o dado. Aí concorda com as evidências. Mas... O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo, não é? Ok. E o que aconteceu? A vítima fugiu pra... sala de estado. Espero não estar cometendo nenhuma cagada aqui, né, mano? Mó medo de errar, véi. E ela tentou se afastar do androide. Tá, faz sentido. O androide matou a vítima... com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo Taco... e também pelo Tírio. Perdeu o quê? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ele evapora após algumas horas... e fica invisível a olho nu. Ah... Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É... Meu Deus, galera. Encontre o divergente. Procure por rastros de sangue azul. É... Por aqui. Nossa, galera. Muito bom, mano. Tô curtindo muito. Se vocês puderem deixar um gostei, inclusive... Eu agradeço, cara. Mano, vem até aqui. Peraí. Tem rastro pra cá. Porém, tem um rastro pra esse outro lado aqui também, ó. Tem algo aqui. Meu, que louco, mano. Usaram uma escada. Deixa eu abrir isso aqui. É, não custa nada olhar, né? E olhar pra cima também. Rastros seguem até o sótão. Encontro uma forma de subir. A escada que tá aqui do lado... Não... Não... Funciona, não? Não, porque a escada já não tá mais lá, né, cara? A escada deve tá aqui. É... Por que tem rastro até aqui, hein, velho? Onde foi para a escada que tava aqui? Onde foi para a escada que tava aqui? Vejamos... Encontre uma forma... De subir. A cadeira, talvez? Ah, beleza. Ei, ei, ei. Tá fazendo o que com a cadeira? Eu vou verificar uma coisa. Ah... Vou verificar uma coisa. Bora, mano. Pô, cara... Eu quero resolver esse mistério, velho. É... O game me lembra muito Heavy Rain, cara. O que é ótimo. Será que tá aqui ainda o Android divergente, velho? É... O medo, mano. É... Que receio, velho. O Android empurrou o armário pra poder passar por aqui. Ai, caraca! Mentira que o bicho tá aqui ainda, mano. Eu vi o maluco andando, mano. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Connor, o que que tá acontecendo aí em cima? Está aqui, tenente. Caraca. Chris! Ben! Venham pra cá agora! Rápido! Caraca! Eu achei que a gente ia ter a... A opção de entregar ou não o cara. Não sei se vocês viram que tava escrito em cima. Ao invés de em cima, tava em cima. Tudo junto, cara. Até onde sei, isso não existe, velho. Já encontrei dois erros de legenda aqui no game, cara. A dublagem tá muito boa. Mas a legenda tá esquisita, hein? E olha só. A gente fez 75%. A gente precisa ver o que que acontece se a gente... Ao invés de virar a bebida, toma alguma das outras decisões no bar. Na cena do crime, faltou verificar coisa, hein? Faltou verificar coisa. E a gente pode cometer cagada também, hein? E aí a gente não encontra o divergente, cara. Que bizarro, que louco. Dá pra não encontrar o divergente, então. Mano, missão da hora essa aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se puderem aí, novamente, deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Ativem notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo. Minhas lives estão rolando no Mixer, mixer.com.brksedu. Coloca um despertador aí no celular pra toda segunda, quarta e sexta, à noite, a partir das oito da noite do horário de Brasília. Lives brksedu, pra não perder nenhuma. Meu Twitter e meu Instagram são brksedu. Fanpage é facebook.com.brksedu. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui pra vocês. E, pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou!